Estamos aqui na tarde desta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, aqui no sítio Timbó de Baixo, zona rural de Limuídeo, onde populares encontraram um corpo dentro de um saco de nalho. Informações de que a criançada estava nesse local caçando passarinho e viu um saco. E ao se aproximar, viu um pé de uma pessoa. Pense na carreira que eles deram. Aí logo acionaram a polícia e o ICML para a remoção do corpo. Hoje o notícia está aqui para mostrar para os amigos de Júnior de Notícias, de notícias sempre de olho. Júnior de Notícias